Vamos começar agora a nossa última parte da viagem, que é a viagem de buggy, ae rapaz, vamos embora né Lucas, curtir essa aventura nas estradas, vamos embora que o negócio ficou pra trás Lucas Com emoção né amigo, com emoção né Rapaz, falar com emoção, quando ele tava chegando em São Paulo pra não cair pro avião, o avião começou a subir né, tinha um menininho de 5 anos e todo mundo começou a gritar Ai, eu vou morrer, o moleque foi assustado rapaz